Ô, paixão! Eita, coisa boa! O apaixonado é mais gostoso! Você tá vendo aquela mulher Ela já foi a minha companheira Agora passa o dia na esquina Bebendo pinga e falando besteira E dizendo que já foi bem de vida Que teve tudo e agora tá sozinha Bem feito quem mandou você andar Acreditando em conversa de vizinha Bem que eu avisei pra não ouvir fofoca de rua Que eu dava tudo que queria E ainda tinha minha casa que era sua Mais uma vez! Bem que eu avisei pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que queria E ainda tinha minha casa que era sua Com o apaixonado é assim, ó! Eu sei que você está sofrendo Arrependida pedindo pra voltar Mas não vai adiantar Mas não vai adiantar Porque já tenho outra em seu lugar Eu tenho pena de você Mas não posso mudar a sua sina Bem feito quem mandou você andar Acreditando em conversa de vizinha Um bem que eu avisei pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que queria E ainda tinha minha casa que era sua Mais uma vez Um bem que eu avisei pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que eu avisei pra não ouvir fofoca de rua E ainda tinha minha casa que era sua Alô, meu louco do Jota Um dos maiores do Maranhão Um dos maiores do Maranhão Um dos maiores do Maranhão